Oi gente, olha a nossa receitinha hoje é de sacolé. A gente vai preparar sacolé de chocolate e de morango. Rio de Janeiro tá fazendo mais de 40 graus esse mês de janeiro inteirinho, então nada melhor que um sorvete. E você pode fazer pra família, pras crianças em casa ou você pode fazer pra vender e ganhar um dinheirinho. Vamos lá preparar? Então gente, vamos começar a preparar essa nossa receitinha super fácil. A gente tem aqui 4 ingredientes e mais um liquidificador pra fazer essa delícia, tá? Eu tenho aqui ó, meio litro de leite. Vou colocar aqui no liquidificador. A gente vai jogar tudo aqui dentro e vai bater. Vou colocar logo o pozinho. É o chocolate em pó, tá? Vou colocar aqui agora meia caixinha de leite condensado. E uma caixinha de creme de leite. Então esse sacolé, ele vai ficar bem cremoso. Aí agora ó, a gente vai bater. Eu vou bater aqui uns 3 minutinhos, tá? Pra ele ficar bem misturadinho e bem grosso. Então ó, eu deixei misturar bem. Agora a gente vai só colocar nos saquinhos. Agora ó, eu tô aqui com o saquinho que a gente vai colocar, tá bom? Olha, eu tô com esse bem fininho. Eu comprei desse aqui ó. Ele vem assim ó, nesse saquinho aqui. O tamanho é 4 por 24. Vem 100 saquinhos. Eu paguei 1,60 aqui no Rio, tá? É bem baratinho. Então ó, a gente vai usar um funil. Eu coloquei aqui dentro pra não fazer sujeira. Se derramar, tá aqui. A gente não suja nada. E agora a gente vai só colocar aqui ó. A gente vai encher, mas a gente tem que lembrar que tem que deixar um espacinho pra gente dar o nó. Tira um pouquinho do ar. Ó. E dá um nozinho. Muito fácil gente, muito rapidinho. Dá pra ganhar um dinheirinho legal. Agora no calor, puxa o nozinho aqui pra baixo ó. Olha, agora a gente só vai levar pro congelador. Vou fazer em todos eles. Olha, rende bastante. Ainda tem muita coisa aqui que eu vou fazer. E vou mostrar pra vocês quantos eu consegui fazer desse saquinho, tá bom? Com essa quantidade. Então ó, coloquei tudo no saquinho. Consegui fazer 10 saquinhos desse daqui, tá bom? Agora a gente vai colocar no congelador. E a gente vai fazer o outro sabor. Então olha, agora a gente vai preparar o de morango. Que a gente vai fazer do mesmo jeito, tá bom? O leite. Agora eu vou usar o Nesquik. Você pode fazer também com aquele suquinho em pó de morango, tá bom? Vai ficar parecendo um danoninho. Eu tô usando o Nesquik. Uma caixinha de creme de leite. E meia de leite condensado. E a gente vai fazer tudo do mesmo jeito. Eu vou bater aqui uns 3, 4 minutinhos. Pra ficar bem misturadinho. E botar no saquinho. Então ó, agora é só tampar e bater. Então ó, já bati. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou deixar um pouquinho aqui só pra sair essa espuma. Pra gente não colocar a espuma no saquinho. E agora a gente vai botar com funil no saquinho. Fazer do mesmo jeito que a gente fez o de chocolate. Então gente, olha. Eu coloquei o de morango também no saquinho. Fiz a mesma coisa que eu fiz com o de chocolate. Tirei o ar, tá bom? Deixei a espuma sair pra não ficar com aquele vazio dentro do saquinho. Botei aqui dentro. Levei pro congelador algumas horinhas. Depende da cidade, da sua geladeira. Tá bom? Congelador. Umas 4 horinhas. Ele tá prontinho. Então agora é só você comer. É uma delícia. Gente, esse calorão que tá fazendo aqui no Rio. Nada melhor do que um sacolé. Ah, olha só. Eu quero que vocês falem uma coisa pra mim. Aqui no Rio de Janeiro a gente conhece como sacolé. Por isso que eu tô colocando o nome da receitinha como sacolé. Eu quero que vocês façam um favor pra mim. Digam pra mim aqui embaixo nos comentários. De que cidade você é. E como vocês conhecem isso aqui na cidade de vocês. Tá bom? Eu sei que tem chup-chup, geladinho. Eu sei que tem um monte de nome legal. Então eu quero conhecer também. Eu quero saber o nome que vocês conhecem. Tá bom? Então não esqueçam de escrever aqui embaixo no comentário pra mim. Boas vendas, tá bom? Aqui eu acho que a gente tá vendendo por um real. Mas vocês podem pesquisar na cidade de vocês. Porque pode variar, tá bom? Mas eu acho que um real tá bem legal. Dá pra fazer um dinheirinho. Porque ó, eu fiz onze. Onze do de chocolate. Não sei por qual motivo. Deu pra fazer doze do de morango. Então dá pra fazer um dinheirinho legal. Tá bom? Então gente, espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Não esqueçam de deixar um gostei. Tá bom? Compartilhar com os amigos. Se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Clica no sininho pra receber uma notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho